O beco, o beco, o beco, cês tão me escutando? Nós não tamo entrando, nós já entramos em estado de regressão Enquanto o estado impõe um limite, a mídia omite a informação e divide a nação Caos causando inquietação, a desordem permite a ordem e o controle Acordem, senhores, amplifique tua visão, você já leu Marx? Ô, Platão, acredita em estado anárquico ou não? Assente que tu vive em uma caverna, mas enxerga além da tela de TV A favela não é tão bela como a novela faz parecer Reformas na rede pública, a esquerda vai crescer, burra, porra, mídia team Burra o capital e vocês consomem, eu sou só mais um soldado sem cara e sem nome Vivendo de esmola, amanhã acordarão sem escola e com fome Vivemos tempos de crise, a opressão é quem permite a reprise, a agressividade Gera medo e vice-versa, falta conversa, o governo alega não ter verbo Eu luto pela formação que tá sendo sucateada É pela nação, é porque eu vejo minha mãe cansada e a iminência de uma luta armada Eu olho pra minha cidade, vejo só a comodidade e pouca vontade de mudança De uma geração mudada a se acomodar e que não avança Eu vim pra acomodar, tentando mudar essa merda de situação Eu inspiro-me em zumbis, zapato e lampião Sou filho bastado que a pátria pariu, a fim de no fim mudar meu Brasil Fogo no rastiro, eu explotopim, eu não vim pra fazer média Mas sim, saí da rédea, cês vão ver o poder do povo O sistema se auto-sabota porque o povo não é idiota O que me incomoda é que um ser tão social é hoje um ser individual Corroído por ganância, egoísmo, arrogância e cinismo Tudo fruto do capitalismo Sistema corrompido, onde o povo é oprimido por PM covarde de fardo E o rico segue inatingido Eu paro, repito, prossigo, titereiro ou marionete Eu não creio no que eu leio na porra da internet Atento ao movimento, ando prevendo, graves greves Turma apenas, sono os leves de um sonho Eu era uma ave, vi que a liberdade é grave Breve tudo passará, isso não blefe Eu sou um passarão que voltará a voar Imagine uma criança, impedida de sonhar Fica difícil navegar em pingos de esperança Eles não quiseram perder um semestre Essa PEC serão 40 São 480 meses, saia do muro Às vezes é bom repensar o futuro quando estamos escrevendo a história Em vez de censura, sofremos cortes na cultura Que reforma contraditória Mas eu ocuparei, por isso ocuparei O meu mental e o espaço físico Os ratos roerão a roupa do rei Se chegarmos ao estado crítico O destino ainda vive no movimento inteiro Mas a universidade em que eu estive Não é a mesma sonhada por Darcy Ribeiro Isso é louco É Tá por lá